Atenção, equipe de reportagem favorita. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia militar, o exército, apreenderam hoje explosivos clandestinos que vinham de Itacoatiara para Manaus. A repórter Mariana Rocha tem os detalhes. Olha, Marcela, a apreensão foi feita pelo exército com o apoio da polícia militar que recebeu a denúncia de que um caminhão baú pertencente a uma transportadora estava com 50 quilos de explosivo. A informação que nós temos é de que esse explosivo é pólvora e essa pólvora vinha camuflada em caixas de fogos de artifício. O motorista do caminhão fugiu e o material foi transportado aqui para a 12ª região. O interessante é que a pólvora só pode ser transportada ou comercializada com a autorização do exército que agora investiga a procedência desse material. Mariana Rocha para o Jornal em Tempo. O motorista do caminhão baú já se apresentou à polícia militar e presta depoimento neste momento no 4º DIP, no Grande Vitória, bairro da Zona Leste de Manaus. Um homem acusado de ser o maior traficante da Zona Norte aqui da capital foi preso hoje. Robert Carlos da Silva Penha, de 20 anos, foi preso em flagrante ontem à tarde depois de uma denúncia anônima. Ele responde a sete processos, dois deles por homicídio. Robert é apontado pela polícia como um dos maiores traficantes do bairro. Ele vinha sendo investigado por tráfico de drogas e no decorrer das investigações nós descobrimos que ele participava também de roubos, né? E também receptava os furtos ocorridos na nossa área. É um alívio para a população, né? É atirada de mais um traficante da área. É um alívio para toda a população da Zona Norte. Foram apreendidos aparelhos de som, DVDs, vários computadores e TVs de LCD. Robert vai responder por tráfico de entorpecentes e receptação de furto. O dia foi violento em Manaus. Três mortes foram registradas nesta sexta-feira. Garis da prefeitura sentiram um forte odor nesse trecho da Avenida Pedro Teixeira, no Dom Pedro, bairro Zona Centro-Oeste da capital. Foram eles que encontraram, perto de um igarapé, o corpo de um homem em decomposição. Passava aqui pela frente há mais ou menos uma semana. Eu sentia o cheiro de podre, mas eu pensava que era um cachorro, qualquer animal morto. Por causa do difícil acesso, bombeiros ajudaram a retirar o corpo. Nenhum documento foi encontrado. E segundo o IML, ainda não é possível apontar a causa da morte. A ideia inicial é homicídio, mas a gente não descarta a possibilidade de um acidente também. O homicídio pode ter ocorrido em outro lugar, e aqui foi um mero local de isova, ou então foi um transeunte que se acidentou aqui. Pelo estado do corpo dá a entender que ele está há uma semana já aí nesse local. Já no Novo Israel, zona norte da capital, o corpo de Elielma Ferreira foi encontrado nessa casa, com uma faca cravada nas costas. A polícia informou que a vítima estava com várias perfurações no corpo. Os vizinhos estranharam o sumiço da universitária há mais de três dias. A polícia disse que a vítima foi morta por assaltantes que já haviam invadido a casa dela duas vezes nos últimos dois meses. E ela teria morrido por denunciar os bandidos. Segundo o informe, o acusado foi detido, né? Então nós vamos verificar essa situação aí, se caso ele foi solto mesmo. E segundo o informe dos irmãos dele que estão aí, ela foi ameaçada pelos indivíduos, né? Na zona leste, atrás do pronto-socorro João Lúcio, a polícia encontrou o corpo de Nelson Maia Ramos Júnior. Ele foi executado com um tiro na testa. O jovem cumpria medida sócio-educativa e era acompanhado pelo projeto Tocando em Frente da Polícia Civil do Amazonas, desenvolvido em parceria com o governo do Estado. Esta é a segunda execução nesse terreno baldio em menos de um mês. A polícia investiga se o crime tem relação com o tráfico de drogas. Em instantes, denítico com o Ibama pelo atraso em obras nas rodovias no Amazonas. E ainda, carros a diesel são fiscalizados e SEMAS promete retirar de circulação aqueles que poluem o ar. É logo depois do intervalo. E aí